Olá, divos e divas! Está começando agora, neste canal, um dos vlogs que eu acho que vai ser o vlog mais caótico da história do Diva Depressão, gente. Porque dessa vez, não depende só de nós, Fih. É, o lugar onde a gente vai, né. Então, realmente, pode ser muito caótico. Ou não, será? Não sei. Será? A gente vai descobrir, porque dessa vez pela primeira vez, nós, Diva Depressão, estamos indo pra Farofa da GQ. Já começou errado que a gente não conseguiu pegar o avião da GQ. Porque a GQ, ela tinha um avião aí próprio pros convidados, né, meninas. Cheios de famosos, vira a internet que tem até DJ no avião. Meu Deus do céu. Ou seja, quem já queria sossego no voo, já não vai ter. É que ontem, a gente foi lá na Comic Con, estávamos no painel do Globoplay. Fizemos 20 gritos de lá com o povo. Inclusive, um beijo pra todo mundo. Ai, foi incrível, gente. Muito obrigado pelo amor e pelo carinho. E aí, a gente tem que confirmar o voo, né. Só que a gente pensou, e se a gente estiver muito cansado, né. O voo saiu bem cedo, né. A Gretchen teve que acordar cedo. Menina, olha que humilhação, né. E aí, a gente pensou, ah não, às vezes a gente vai acordar cansado. Então, vamos no voo depois e tal. Mas o fervo mesmo acontece lá dentro também, perdemos tudo assim. A gente chega hoje ainda, que é o dia da primeira festa. Então hoje já tem Pabllo Vittar. Enfim, gente, hoje nós chegamos lá. Vai rolar o nosso reencontro com a blogueirinha, né. Porque a gente não vê a nossa Amiga Blogs desde que ela chegou no Brasil. E vamos ver o que acontece lá, nesse Dark Room, nessa festa, nesse caos. As experiências nossas nesses eventos, a gente nunca foi em muitos, né. Primeiro, acho que a gente foi nesses eventos grandes de blogueiras. Foi o São João da Paz. Sim. E lá, a gente acabou ficando na vibe de curtir. A gente não filmou tanto assim, vocês pediram pra gente filmar mais. Então nesses, a gente se compromete… Meninas, nesse… Pra fazer uma cobertura, assim, boa cobertura. Eu vou acordar a GK igual o Gugu acordava os famosos, com buzina no quarto. Ai! Tá aí, o gato interrompendo o vlog, meninas. Eu… Então, como eu estava dizendo, eu vou acordar a GK com buzina. Tá bom. Eu vou causar. Então segue aí a vinheta do canal. E depois da vinheta, vocês vão acompanhar o nosso vlog da farofa da GK. Um vlog de cinco dias, né, gente. Aaaaaaaaaaah! Nós estamos gravando, gravando. Vai ser um… Eu tô cansado só de imaginar. Porque ela foi diferente na Caruda, vocês viram lá. É, lá no Corrida, ela falou… Eu já convidei isso aqui, lá e lá, 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 lá. Mas vem aí, a gente vai dessa vez. Eu sou rica! Probreza feta! Gente, olha que situação. A gente acabou de abrir essas malas, que são as mesmas malas do show da Black Friday de quase duas semanas atrás. Simplesmente, a gente não desfez as malas. A gente só vai desfazer pra poder… Se bem que, ó, o chinelo não se nem desfazer, né. Algumas coisas dá pra gente levar já, já que a gente desfazou lá, né, ó. Os abadás estão chegando, que o Dario Mitchman customizou os abadás da GK pra gente. É, o challenge dele. O challenge do abadá, tá? Porque a gente vai de abadá customizado, sim, bem bogleiras. Nossa, metade do que Thaís já deixa, porque nós vamos usar tudo. Deixa amor, porque… Vai ser um caos tirar tudo. É, vai ser um caos tirar tudo. Nós já estamos atrasadas, você sabe, né. Não estamos atrasadas ainda. A GK! E agora é fazer aquele kit viagem que a gente faz… Remédio. É, que nem a gente fez no vlog do motel. Isso. Remédio, cabo, computador… Camisinha. Importante, né. Apesar que a festa da GK, todo mundo fala das putarias. Mas não sei se vocês sabem, mas ela é dentro de um resort imenso. Então assim, tem o lado da putaria, mas também tem o lado do resort que é uma coisa bem senhora. Que é onde a gente vai aproveitar, né. O resort. Ai, quero pisciclas. Ai, meu pisciclas. Gente, estamos aqui… Eita. Gente, estamos aqui no aeroporto, esperando o embarque que vai começar daqui a pouco. Já comemos um bom lanchinho. Muito lanchinho, né. Muito lanchinho. O Salgado tá morrendo de fome. E como é um tempinho de viagem, né, então a gente se alimentou bem pra aguentar a viagem. E vai ter o jogo do Brasil, né, no último ano. Gente, nós vamos embarcar… Enquanto o Brasil joga, nós vamos estar voando. E eu queria saber o resultado, poxa vida. Não vamos conseguir saber, gente. Vamos ter que… Aliás, mas da outra vez que a gente tava no voo eu vi gente assistindo na TV lá. Ai, será que vai dar? Gente, Saulo, bota o placar aí que deu esse jogo. Que esse vídeo é no futuro. Então bota o placar. E tem que ganhar? Se não ganhar, já era, né. Se não ganhar, já era, eu acho. Ou cai pra outro, só pra ver quem fica em outro lugar em outra posição, não é uma coisa assim. Ixi… Eu não entendo nada. Eu só sei que estamos indo pra Farofoe da GK. Chegamos, chegamos, chegamos na Farofa mais famosa do mundo, meninas! E um esquema assim, gente, lá… Nossa, tá lotado de gente, menina. Eles abrem o porta-malas pra ver se não tem gente dentro da casa. É, pra ver se a blogueirinha não tá de penetro no nosso porta-malas, né. Ela tá como convidada, né. Ó a Farofa da GK, hein, meninas? Muito chique, né. Nossa, tá muito chique aqui, gente. Tudo muito bonito. Olha, gente, que legal. Aqui tem um teste de Covid, tudo certinho pra fazer. Vamos fazer um teste, né. Bora fazer. Não vai dar nada, em nome de Jesus. Olha que chique aqui, né. Ai, muito chique, meninas. Muito chique, menina. Ai, querida! Eu tô me sentindo num BBB, meninas. Olha aqui, que chique. Fizemos aqui em filmar um negócio no nariz, já, né. Quando a gente tava entrando, as pessoas dentro do vídeo do carro estavam achando que era a doutora Deolane. Porque ela saiu agora da fazer. Igualzinha a Deolane, gente. Ó, mesma coisa. Ela saiu agora, às vezes dá tempo dela vir, né. Ai, a Deolane, a Deolane, gente. A irmã dela tá aqui, é a irmã dela. É. Gente, aqui a GK já tá avisando que a gente vai aparecer na gravação dela, sim. Quer que não quer não. Você topou vinhos, vai ter que aparecer sim. Vai aparecer no meu documentário sim, direitos do resto da vida. Chique, chique, né. E tá certo. E tem em inglês, porque a Deolane só fala inglês. Então tem em inglês aqui. Nossa, mas tá muito barofo aqui, né. Olha! O povo já tá fervendo lá. Já, já tem luz. Já vi que a Alisa tá com aqueles peitos enormes de borracha dela. Ela botou os peitos dela, porque o negócio já começou. É bom que se ela cai, o peito… Uh, volta. Já volta. Eu tô me achando muito chique, Fih. É, eu fiz toda uma informação. Aqui vem um boleto da GK dentro. É, pra gente pagar a conta de luz dela. Aqui tá o cartão do quarto. Já estamos com a ponteirinha da Farofa. Ai, meninas, vamos curtir a Farofa. É a nossa primeira Farofa, porque eu tô animada. Vamos, vamos. Tô animada e com fome, tá? Olha quem tá aqui, gente. Aqui é assim, é gravar só câmera na cara o tempo todo. É vlog, é vlog. É o tempo todo. O povo faz isso com a gente, agora eu vou ficar com a câmera. Na cara de todo mundo. Daí, a gente tá na dúvida se a gente come e vai pra festa depois. Ou se a gente já se arruma pra festa, que a gente chegou em cima, meninas. Eu acho que a gente já se arruma e já faz tudo de uma vez, né. E já come e já faz todo um Paranauê. Não deve ter comida também? Eu não sei se fica comida lá. Porque esse povo gosta de encher a cara. Ai, mas eu quero comer. Eu também quero comer. Eu gosto de encher a cara, mas eu quero comer também. Tá, vamos lá. É enorme, gente. Olha o tamanho desse corredor. Gente… Olha, eu gostei dela pra você assistir. E tutupueno. Tua tutupueno. Tutupueno. Falei pra gente já ser amiga, eu tava sentindo. Nossa, mas eu só te encontrei uma vez e já quer ser minha amiga. Acho que a gente é um mina. A gente tem a mesma energiazinha daqui em cima. A Bia já tá falando que a gente vai ser amiga, que a gente tem a mesma energia. Você gosta de filmar e gravar. Tá gravando já, Bia. Amor, eu não vou precisar falar nada. Meus seguidores vão fazer isso por mim. Oh, querida! Quantos seguidores você tem? Um pouquinho, mas bons. Ah, então… O que importa é o público engajado, né, Bia? São poucos, mas são fiéis. E vamos lá, vamos lá. Porque vem com a GK, vai estar pelada na cama. GK, tô entrando, GK. Ai, gente, tem um… Mimos! Meu Deus! Ai, que chique! Ai, Dona Avon está presente na farofa! Importante. Do Corrida das Blogueiras pra Farofa da GK, hein, gente. É, vamos juntar essa cama, né. A gente junta as camas, né. As camas… Pra fazer uma boa transa. Gente, eu tô morta de fome. Ai, gente, será que tem uma comidinha aqui pra gente dar uma… Uma petiscada e bebericada? Só skincares, skincares. Ai, fiquei feliz. Gente, é isso. Vamos se arrumar, vamos correr, estamos com fome. Hoje acontece a primeira festa da Farofa da GK. Olha, eu tô destruída. A gente veio de viagem, destruídas. Mas nós vamos ficar bonitas daqui a pouco. A gente vai tentar, a gente vai tentar. A melhor não aproveitar, a gente vai pintar. Ai, gente, tem o home service, ó. Gente, olha que capricho. Tem tudo que eles podem te fornecer, ó. O restaurante La Marini. Também tem o home service aqui, ó, você liga, né. Acho que já é do hotel mesmo, o home service. E é 24 horas. Nossa, gente, é um fervo. Ai, gente, eu tô animada. É a festa de aniversário dos sonhos, né. Porque pra quem não sabe, a Farofa da GK é a festa de aniversário. E parabéns à GK! E nessa data… E ela, no ano passado, ela fez sem patrocínio, né. Esse ano, ela tá patrocinada. É, patrocinadíssima. A gente sabe como que é, tá, amiga? A falta de patrocínio, a gente sabe bem como que é. Vamos se arrumar. Eu vou tomar um banho de 10 minutinhos, então. Só pra tirar o cheiro. É até um hobby, é um hobby. Ai, que chique. Ou não, uma bolsa. Não sei, vamos descobrir, gente. Gente, estamos prontos pra primeira festa da Farofa, tá? A gente chegou correndo, jantamos. Mal deu pra conversar com vocês aqui. O Fih já está ali, todo no mood dele, da Farofa da GK. Ó, o primeiro dia é o Abadá Rosa, tá? Não, só que aí, o Abadá de amanhã é muito parecido com o Abadá de hoje. Deu uma confusão aqui. E aí, gente, o meu Abadá não veio, estou sem o Abadá. Estou de Wandinha Adams, tá todas, all black. Você é a Wandinha, eu sou all black. Aquela amiga empolgada dela, né. Então vamos nessa, gente. Vou gravar pra vocês o que der. Eu já vi que o palco tá gigantesco, meninas. A gente ouviu a Pabllo sair da tarde. É, ficamos empolgados, então vamos lá. Já ouvi falar também que no primeiro dia, nem todo mundo vem de Abadá. Então eu vou rezar pra não ser a única pessoa… Tipo a Kéfra do rolê, sabe? A Kéfra chega… Já tô só a Kéfra do rolê. Ai, vamos, gente. Vai ser isso. Tchan, 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 tchan. É o retorno dela, mon amores! Eu voltei, meus amores! Eu quero saber por que você não tá no line up de cantoras aqui da Farofa. Porque você é artista, né. Então… É que ela é pra ser apresentadora, né. Mas… Vou lhe aportar, né. Você tá com a diversão, né, Bob? Hoje eu tô mais na diversão mesmo. Vindo da Europa, a gente queria uma festa, né. Queria curtir, né, gente. Então hoje é a diversão. Eu não queria cantar, não quis apresentar. É isso, né. Muita coisa… Porque o pessoal fica convidando a gente pra apresentar mas não paga o devido valor, né, Bob? Gente, acho melhor contar. Amiga, pegamos a pulseira, não tinha mais Abadá. Eu perguntei, amiga, me dá um Abadá. Ela falou, não tem mais. Então a gente vai ter que ir sem Abadá. Ai, é isso, né, gente. É isso, né, sem Abadá. Mesmo eu tendo ganhado antes… É isso. É! Tinha todo o tempo do mundo! Tinha todo o tempo do mundo, mas não. Mas é isso em Abadá, gente. É super gostoso. Eu acho que é transgressor isso em Abadá. Olha que chique, menina. Parece um buffet infantil. Ou seja, a coisa é boa. Parece um buffet infantil, meninas. Ó, tudo colorido. Eles decoraram o hotel todo, né. Ó, na vibe da Farol. Mas essa aqui tá com penu, gente. Chique. A gente tá chique. Nem anda bem com penu, gente. Nem sei o que que é. Porque tem um dia que Alphi que tá sem Abadá, tem um dia que sou eu. Então é um caos, gente. Olha esse cabelo, meninas. Não sei desse chinelo. Você tá gostando desse chinelo. É um chinelo, né. Prontinha, gente. Olha, porque aí eu tô aqui atrás. Êêêê! Pedro Gupari tá aqui, meninas. É festa na pisciclas? É, é. Vocês não vieram pra cá ainda? Ainda não, amigo. Olha, mas é um quadrãozinho com o peito de fora. Do jeito que é blogspare, né. É. Do jeito que ela gosta de quadrãozinho. É, 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 é. Ai, gente. Gostei, ó, aqui dentro de bolinha. Gica, a GQ… É o Saldão da GQ. Ai, vamos ver… Pera aí, blogueirinha, pera aí. Gente, aqui, ó, tudo em promoção. Look de Copa, depois que passa a Copa, meninas… Tudo bom, meninas? Ó, look de Copa, gente, tá em Saldão. Porque o Brasil vai perder, então tá em Saldão. Olha, parece aquelas balaclavas, só que de teta. É, chique. Balaclavas de teta. A gente tá muito aqueles casal que não combinam o look, ó. Sabe? Um é uma pessoa… É, amigo, sabe? Mas pelo menos eu não tô vendo só eu sem abadá. Ó, o PA do BBB tá sem abadá. É, é. Então, e aí, vão criticá-lo? E aí, vão criticá-lo? Pra quê? Então, sabe? É que assim, gente, artista vai sem abadá. Tá, é o vlog do vlog. É, gente, é assim. A gente só conversa assim. É, só com a câmera ligada. Eu só falo com você com a câmera ligada, tá? E artista, gente, só anda assim, no primeiro dia… E quem diz que esse BBB é artista? Uma boca gigante, que é a boca da blogueirinha que ela colocou moca. É, colocou moca. É… Vamos analisar o espaço pra ver onde vai ser a nossa briga? Muita gente tem que assistir, muita gente tem que ver. Ó, eu já queria fazer na boquinha. É. Fechou uma pública. Eu quero um público pra ver a minha briga aqui na boquinha. Gente, a nossa amiga aqui falou que tem presente pra gente. Presentinho pra Diva Depressiva, Tio Bistanglés, pra entrar na farofa com muito estilo. Então corre pra escolher. Já que eu tô sem um abadá, né, menina? Eu também não mereço. Ó, pode ir pra vontade. Só fiz as de quê? Ó, a gente mais linda aqui. E olha esse! Pode ir pra vontade, tá? Olha que barco esse, menina. Ai, bem virou. Eu tenho um… Deixa eu ver, vem. Olha esse, gente. Vlog, sua cara. Olha esse, viu? Mandraca! Mandraca! Vou pegar esse aqui, gente. Amei. Você pegou esse azul? Farofa da GQ, Ito Bell. Eu amei, gente. To be, to be, to be. É o inglês, né? Oh my God, honey, de inglês. Falando errado o nome da pôr, gente. To be? To be or not to be? Olha a Aduarda fazendo as suas compras, gente. A Aduarda fazendo as suas compras. Sofia Santino fazendo as suas compras. Ai, tô gravando vocês fazendo compras, menina. É, miga. Tem que pagar em euros, tá? Paga em euros. Olha, ele derrubou. Meu Deus do céu. O negócio inteiro! Você tem a namorada da blogueirinha. Eu tenho a namorada da blogueirinha. Caraca, né? Agora a gente vai entrar no caminho da perdição. O povo tirando foto aqui atrás. Ai, meu Deus do céu! O moço pediu pro Eduardo fazer uma Vibe Blogueiras ali, na frente. Só porque ele não tem a batalha. Ele tá nervoso, coitadinho. Gente, as meninas do Subcelebrity, Instagram de fofocas. Hoje, quem fizer coisa errada vai ver a fofoca. Elas são de ouro. Tem que ficar de olho, menina! Vai, 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 vai. Abafa, abafa! Ai, dole, menina! Vai logo! Olha a chequeira aqui. O Chanelzinho Brinchen. Que chequeira. Olha, já encontrei a dona da festa, gente. Ali. Gente, daqui a meia hora, eu vou estar sentado ali, ó. Daqui a meia hora, eu vou estar sentado ali. Palavra da foca no BBB e vamos fazer o mesmo. Vamos fazer igual. Porque aqui temos… Olha, Chiquain, muito obrigado pelo convite, Chiquain. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado, chiquain. A Disney, a Disney! A Disney! Bem recebido… Cuidado, gente, eu não conheço isso aqui. Checa, Pabllo. Você deveria subir no palco, Bló. Eu deveria, né, gente? Deveria, tomar o microfone da Pabllo. Gente, o povo tá subindo no palco, o David de Brasil subindo o palco. A Gretchen também. Agora, bicho, Maria! Vamos lá pra frente, tá vendo? Só isso, só isso. Porque se eu caí, não tem show, gata. É o elenco da Fazenda, de Brasil, Gretchen. Vem aqui pra frente, vem aqui pra frente. Olha o tamanho desse palco, chega, todo mundo. Parece um festival, né. Cadê? O pessoal Alpes, Pega Batista… Tem muito espaço pra beber, pra comer também. Tudo muito bem servido. Olha ali, menina. Blogueiras. Quem? No blog. Babado, gente. Parece, olha, tem uma desculpação. Vai estourar, vai estourar, vai estourar, Siquei, vai estourar, amiga. Amigão. Que caralho! Dona Avon, presente na farofa, gente! Gente, ali tá o palco, né? E ali tá o Dark Room, ali, ó. Nossa, gente, é um lugar imenso! Amanhã nós vamos entrar lá pra ver o que tem lá, menina. Olha a tamanha dos tanques. É enorme, maior que a festa. É enorme saudade de novo, gente. Olha lá! O Dark Room é um festival à parte. É, ninguém é feliz, né. Mas a gente tem tatuagem. Tatuagem, ativações. Tem ações. Menina, tá muito bem servido. Tá bem servido. Bem servido. E a senhora já sentada. Estamos sentadas. É que o Pedro tocou, e agora ele tá fazendo o set dele. E a gente vai esperar a Pabllo agora. Tá esperando a Pabllo, né? Pabllo, Pabllo! Nada contra o Pedro. Inclusive, se ele quiser passar lá no parco, vai fazer pra onde? Tá tudo bem. Vai dar o creme de farofa, né? E aí, do nada, vem a Ralessa, belíssima. A Ralessa, gente, ela deixa o abadar no chinelo. Não, ela deixa o abadar no chinelo, pequinhosa. E depois ela vai ver a fã dela de longe. Vai, gente. Ai, o encontro de íncone. A Ralessa e Bianca dela vem. Kinga, Kinga. O abadar, velhíssima, né? Rainha, rainha. Não precisa disso. Ah não, tá, Bianca. É que ela customizou do jeito que não dá pra ver quem é o abadar. Gente, olha que chique, menina! Nossa, o winner! De abadar, de bobinado! Conta junto as blogueiras, querida! Blogueiras, rivalidade, 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 ó. Gente, a Pabla, você gosta da Pabla, não? Agora a Pabla! Adeus, isso aí. É a Pabla, eu acho, é a Pabla! É a Pabla! Oi, menina! Olha a falsidade, a falsidade. Oh, é tão bom ver você. Tchau! Olha, falou inglês já me acharam, né? Exato. Tchau, pai, gente, espera quando eu vejo ninguém com o seu amigo em meu olhos. É só eu não tô chegando lá. Amiga, eu quero subir no Pabla! Vamos, amiga! Vem, amiga, avô! Vem, amiga! Meu amor, me pegou! Você vai cantar o Pachão, meu amor! Eu quero te ouro, eu quero te ouro! Vem, amor, lá! Vem, amor, lá! Vem, amor! Vem, amor! Uhul, 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 uhul! Agradece o seu público, Vlogs! Agradece o seu público! Justiça e Vorkers Line, gente. Ela tá na farofa. Ela tá aí. A Justiça dela já veio. Ou não, não sei. Eu acho que veio sim. Ela fez Fazenda. Ela tá aqui na farofa. E ela ficou mais tempo na Fazenda. A Justiça já veio. Acabamos de conversar com a Eliezer, com a Viih Tube. Só que eu não gravei, porque é blogueira… E a Viih Tube, ela tá com uma coroa pra passar o beijo. Eu não quero. E volta a vagabunda interesseira. Eu mesma. Eu sou o baby… Gente, nós estamos voltando da festa agora. Muito loei com esse, tá? E aí, eu parei… Vou tirar uma foto que é meu amigo Chiquinho. Chique. Ai, Viih, tem que ralar, né? Tem que vlogar. Você vai pular na piscina? Mentira. Eu sou o baby, vamos só… Olha isso! Amor do céu! Aí amanhece aqui, né? Amanhece dormida. É bem a vibe da farofa. É bem a vibe da farofa. Gente, mas aqui, ó… Ah, mas o povo não fica tão louco, não. Eu achei que o povo ficasse mais louco. Mas eu acho que é daqui a pouco, na verdade. É daqui a pouco, né. Nós vamos se arrecolher antes, que a gente é senhora. Mas olha… Melhor sozinha, que a gente é senhora. É isso. Gente, depois de uma noite caótica, de um caos que a gente fez nessa festa… Um show cantado, gente. Um show maravilhoso, que a gente subiu no palco, eu, blogueirinha… Pra fazer nossa performance de dançarinas, né? Subiram no palco, é. A gente tá indo agora tomar um café. Ou o que restou do café, porque eu não sei. A gente tava tendo aqui, assistindo coisas horríveis. Sim… Working. Working, né? Porque aqui a gente se diverte em working, né? Happy and work, meninas. Será que essa blogueirinha tá viva também, né? Então, a blogueirinha sumiu, desapareceu. Encontramos ela na volta da festa ontem lá e fui fazer cocô. Chique, chique. E vamos ver agora como que vai estar o clima, né? Não tá tão sol aqui, mas também tá bem abafado. Então acho que vai dar uma piscininha. É gostoso, né? Vamos pegar o elevator. Até o elevador tem um negócio da farofa, gente, ó. Quer dizer, de escada? Ah, então tá bom. Ah, já tava aqui, né? Tinha de poucos andares, poxa. No exercício. Encontramos o lugar que toma café, gente. A gente falou que ninguém toma café, mas eu falei, eu tomo. Brasil. Brasil, lá o leque. Gente, gente, gente. Vamos self-service. Pulseira, pulseira. Nós vamos ter a pulseirinha, meninas. Ah, que delícia! Gente, já gostei, porque tem cuscuz. Não, cuscuz com carne moída. Olha que delícia, meninas! Eu gosto de comer cuscuz com leite. Eu cresci comendo com leite. Mais uma farofa também com carne, é uma delícia, tá? Ó, tem salsicha ao molho, ao molho. Omeleches. Ai, delícia. Lucas Frutus. Mesas de frutas, frutas à vontade. Pras blogueiras, né? Vários pões e bolos. Pões e… Ai, que delícia! Bolos de chocolate, bolos fofos, bolos mesclados. Torda de abacaxi. Torda de abacaxi. Olha, frios… Cadão aqui de frango. Nossa, eu vou querer esse? Gente, é um café-almoço, né? Não. É pra delícia. E ali tem mais, ó… Nossa, e a moça faz na hora o pãozinho amassado. Hum, um pouco de amassado. Eu sei, eu tô ficando desesperado. Sabe quando você tá desesperado e você quer comer tudo de uma vez? Mas calma, que não tá acabando. Normalmente, quando a gente chega, tá acabando. Então vamos, gente. Vamos estar comendo de um todo. Gente, nós vamos pegar uma pisciclas agora. Porque a farofa é só à noite, então a gente merece, né, meninas? Pegar um solzinho, uma maquininha, né… Dá uma corzinha. Aqui no resort, mas também dá pra você ver aqui… Vou mostrar pra eles, ó. Pera aí. Olha aqui, gente. Como chama? É Kais que chama? Acho que é, não sei. Eu não sei se é Kais que chama, mas tem uns barcos aqui atrás. Tipo um lago, porto. E dá pra você caminhar nessa rua aqui de trás, ó. Você caminha, ela meio que contorna o resort aqui nessa parte. Então é muito gostoso. E, gente, olha como a piscina tá tranquilo. Esse povo deve estar tudo dormindo, porque eles foram dormir tarde ontem. Já tem um povo dançando, né. O povo tá tudo dormindo. Sticklostoklers. Ó, gente. Vai ser ver, ó. De boa, tá vendo? O povo não é fervido assim, igual a gente pensa que é também. O povo é cansado, gente. Eu falo que ser cansado é um estilo de vida. A ser aderido, né? A farofa começou mais cedo, gente. Aê! É puta, né? Olha as boias voando, gente. Coitado do moço. Gente, estamos aqui com o Edson, o boy da Blogueirinha. Cadê a Blogueirinha, amigo? Eu não achei. Eu não achei. Ela tá no Dark Room até agora, perdida. Ela ficou lá, gente. Eu saí, ela ficou. Meu Deus! Eu fui embora e ela ficou. Isso, 10 da manhã. 10 da manhã. Gente! Se esse cara tá até 10 da manhã na festa. Eu vou ficar mais. Meu Deus! Gente, aquele ali é o Fiuk, ó. Bye. Mostrei o Fiuk? Sim. Tá bonitão, gente, Fiuk? É, nossa. Deleitão, olha. E aí, Fiuk? Vamos pro Dark Room? Ai… Apenas. Ai, meu Deus, a mulher vai cair na piscina. Olha, quer ver que ela vai cair na piscina, a Bicha Narcisa? Gente, nós vamos subir agora pro quarto pra se arrumar, pra descansar um pouco pra segunda festa. Então, gente, como eu tava dizendo, ali tem tipo uma banheira que parece tipo a banheira do Gugu, que o povo pega sabonete. E quem pegar um não sei quanto sabonete, pode ganhar até 10 mil reais, gente. Eles estão dando prêmio em dinheiro, a Giguinha é muito rica. Vai, Renata, na banheira, poxa vida! Eu acho, amiga, ó. Tá valendo mais do que você ganhou no Corrida. Tá valendo mais do que ela ganhou no Corrida 1, gente. Isso aí, ó. Olha, gente, a Tati tá… Olha o caos. Vai, Tati! Vai, Tati! Vai, Tati! Boa tarde, gente! Boa tarde! A Renata tá cogitando. A Renata tá cogitando. Tá tirando vestido, né, Renata? Gente, nós acabamos de acordar de um cochilo. A gente gravou esse take que vocês assistiram agora do início da brincadeira lá na banheira. Lá embaixo, na banheira de sabonete. Que eles estavam dando prêmio e tudo. A gente gravou esse início e subiu pro quarto pra poder tirar um cochilo. Pra poder aproveitar a festa mais tarde, né? Porque... 100 horas. E a gente deu um cochilo, acordei agora. O Fih foi pro banho, decidi vir falar com vocês sobre o que aconteceu, porque a gente acordou com a internet pegando fogo, né? Com esse caso que o Tirulipa desamarrou o biquíni das meninas. Na hora que começou a brincadeira, a gente não viu isso acontecer. Porque acho que foi depois, né? Então a gente acabou não gravando essa parte. Mas tá em todos os Instagrams aí de notícias, de fofocas, tudo já mostrando. O Tirulipa desamarrando o biquíni das meninas. Bizarro, assim. Porque sem o consentimento delas, né, gente? Qualquer ato, de qualquer forma, sem o consentimento do outro, é incabível, sabe? No que eu acordei e vi esse caos acontecendo, eu também já vi que a GK, junto com o pessoal da Farofa, com a equipe da Farofa, já se… Já resolveram e tiraram ele do evento, expulsaram ele do evento, né? Isso achei muito legal, porque o evento não… De imediato, já tomou as medidas cabíveis, sabe? Contra esse tipo de ato. Mas eu quis trazer no vlog pra vocês, sabe? Como a gente gravou o início da brincadeira, que resultou numa coisa bizarra… Eu não quis cortar isso do vlog e não trazer pra vocês essa situação nesse vlog, sabe? A gente ainda vai fazer uma análise da Farofa na semana que vem, mas nesse vlog que vocês estão assistindo agora, que é um conteúdo que vem antes, a gente não quis tirar o que aconteceu. Eu tô trazendo pra vocês esse fato, com o comunicado também da Farofa de ter expulsado o Tirulipa, que foi uma coisa que eu achei que é o que tem que ser feito mesmo, né? Porque você fazer esse tipo de ato contra o consentimento das meninas… É… E é bizarro como a internet é louca, né, gente? Assim, tem gente criticando as meninas. Sabe? E não o fato dele ter feito isso com elas. Então, por aí, vocês já entendem… Já dá pra entender muita coisa. Mas é isso, gente. Eu tava até… Sobre a decisão de não cortar isso do vlog e trazer um pronunciamento pra vocês. Eu também até tirei essa dúvida com a Dora, sabe? Que tava ali no momento e presenciou e tal. Porque é um assunto muito sensível, né? Enfim, gente. Quis trazer isso pra vocês. Continue assistindo, a gente vai gravar mais coisas, né? Hoje é o segundo dia de farofa, então vai ter mais coisas aí pra acontecer. A gente vai se falando, a gente vai se vendo, tá bom? Gente, segundo look da segunda festa, segundo dia. Uma coisa mais verão, né? Veraneia. É, porque tá calor. Ou uma barra é muito quente, né, meninas? É quente, a gente pegou uma coisa mais fresh pra poder… Como se eu também não tivesse quente. Mas essa roupa aqui não é tão… Como que fala? Quente? Eu vou descobrir lá fora, né. Eu vou descobrir lá fora, vamos ver o que vai rolar hoje. Hoje tem mais shows, meninas. E comidas, que a gente tá com fome. Nossa, a gente tá muito de fome. Vamos atrás de jantar. Gente, o segundo dia de farofa tá assim. A gente tá assim, intercalando entre o quarto e a festa. Porque aí eu coloquei uma roupa mais… fresquinha. Mais confe, né, meninas? E eu vi que um monte de gente tá fazendo isso. O povo chega, faz foto com o look e depois vem… As drags tiram os peitos de borracha. O povo vai se desmontando pra ficar mais fresquinho. Tá rolando um show do Wesley Safadão. Vocês viram que eu gravei um pouquinho aí pra vocês. E… Gente, não é uma música que eu ouço sempre. Mas o show dele é muito animado, ele animou bastante. Eu também. Teve o Matuê, Kingo… Ainda hoje tem a Unchun. Gente, hipó que nasce torto e nunca se gereita, menina que requer da mãe. Hoje tem a Unchun, né… Vai ser tarde, né? É uma e tanto… É, eu não sei até onde eu vou aguentar. Que eu, como uma boa senhora que sou… Mas tamo aí, gente. Hoje eu queria entrar nesse Dark Room pra ver o que acontece lá. Dizem que é uma palhaçada. O povo… O povo fica falando que rola um monte de coisa, gente. Gente… Tem DJ lá dentro, tem bar. É só um after. Desculpa, DJ falando. Desculpa, DJ… Olha, DJ… Tinha uns bafos, ó, que tinha uns bafos. É, tem uns bafos, mas aí não é da nossa conta. Mas aí o pessoal tava também dançando, a gente ia gravar… Então assim, gente, se der… Mas gravar não vai dar, porque não pode entrar com o celular lá dentro. E a gente também não filmaria. Não filmaríamos. Ai, vamos descer pela escada? Vamos, vamos. Então é isso, vamos voltar pra festa agora. Yas. Yas, Queen Yas. Que… É isso, né? Então tô bom. Isso, banho não. Aí a gente tá voltando pra festa agora. E eu olhei no Instagram da Farofa, que vai ter uma atração surpresa. E tem uma silhueta, tipo aquelas do Pokémon. Quem é esse Pokémon? Parece… Pode ser uma… E aí, a gente tá… Porque tem um cabelo comprido, assim. Ou pode ser o Vitão. Já gravei ontem, mas vou gravar de novo. Que é o Novo Dia, a entrada da Farway, Fê. Tá mais de boa, né? É, agora tá… O blogueira tá mais cansada hoje. Pegue no topar! 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 Olha isso, gente! Olha, a gente vai entrar aqui pra saber o que tem. E não dá pra gravar lá dentro. Como queremos a experiência completa, a gente vai lá. A gente conta depois, gente. Vou começar esse take deste vlog, dizendo o seguinte… O quê? Ela não vem mais. Ela não vem mais. Ela não vem mais. A gente teve um show da Anitta e a T. Não teve. Aqui na Farofa. Gente, esse negócio do cancelamento de show… Tá em alta, né, meninas? Deve fazer uma retrospectiva de cancelamento de show. Começou com Patati Patatá, grandes percussores, né? Gente, provavelmente quando sair esse vlog, vocês já devem ter visto a notícia. Ah, é a música! Gente, voltei aqui pro quarto sozinho, pra pegar sunga, protetor. Porque a gente não sabia que a gente ia ficar lá na piscina depois do café da manhã. E aqui dá pra falar melhor sobre o rolê da Anitta. Como vocês viram nos anúncios aí, nas pages de fofoca. A Anitta acabou cancelando o show aqui na Farofa da GK. Por conta de saúde, tá internada e tudo mais, tá se cuidando. E aí, vem uma atração surpresa hoje. Que obviamente que nesse momento todo mundo já sabe. Mas aqui no hotel, gente, a grande fofoca é que vai ser um show da Gloria Groove. E a gente tá empolvorosa. Porque a gente queria muito ver a Anitta, mas uma glória também, né, gente. Então, vou mostrar mais pra vocês hoje. Ontem a gente acabou aproveitando muito a festa. Então a gente acabou não gravando tanta coisa assim. No primeiro dia, vocês acabaram acompanhando mais aqui o que aconteceu. Mas hoje eu vou tentar fazer uma cobertura mais completa pra vocês. Desse último dia de festa aqui na Farofa. Hoje é quarta-feira, a gente volta amanhã na quinta. E já vamos tentar postar esse vlog na sexta, que vai dar certo. Saulo, ajuda a gente. Bora pra piscina, gente. Bora pra pisciclas! Gente, olha que legal. Aqui na piscina fica um DJ tocando uns remixes de músicas legais, assim. E fica um cara de… A piscina tá meio fria. Eu vou entrar daqui a pouco, mas hoje o sol tá muito gostoso. Chega. Tá gostoso, né? E estamos só na fofoca, porque nossa amiga chegou, menina. Quem somos nós também pra piscina? Ok. Quem somos nós, né? Eu não sou ninguém, gente. Eu também não. A gente só comenta fatos… E conta fatos que aconteceram e já estão repercutindo. Tá todo mundo comentando o que acontece lá no Dark, né? Tá todo mundo comentando, menina. Mas eu não vou expor. Mas ficou isso pra mim o Dark. Gente, fiquei… Ah, depois… Segura no vlog aí que depois nós vamos contar a nossa experiência. Não tinha nada. É, então eu ia contar depois, poxa. Depois eu vou contar. Vamos contar a nossa experiência. É. E vamos… Ai, tô pelada aqui. Vamos para o último dia de farofa. Colocamos um lookinho mais fresh, né, meninas? Pega o abadá, o lenço aqui pra dar o abadá. O lenço, pra fingir que é o abadá. Nós temos o meu Corrida das Bouguinhas, né. Não tem nada a ver, uma coisa com… É que a gente tá de preto e branco, né, meninas? Vocês trouxeram-se pouco tênis, então é amigo tênis. É, tênis… Tudo se repete, mas é sobre isso. Hoje tem Ivete Sangalo, hoje tem Glória Groove. Você viu que confirmou que realmente é a Glória, né? Pois é, né… Já expliquei aqui no vlog. Mas teremos o Glória aí, que é um showzão. A gente já viu o show da Glória e sabe como é que é, né? E a gente tá indo um pouco mais cedo lá pra baixo. Porque hoje a gente quer fazer uma make lá na Dona Avon. Você vai fazer o quê? Só um brilhinho. Você põe um brilhinho? Só um brilhinho, menina. Uma pelezinha, né. Então esse fica aqui, esse é o lookinho de hoje. Gente, eu uso mandraco, eles botam a cueca aparecendo um pouquinho assim, ó. E olha a minha calça rasgada, eu tô usando. Mandraca, você tá a Ludmilla da moto. Então bora, gente. Bora para o último dia de farofa. Porque amanhã a gente já volta pra vida real. A gente chegou muito cedo. Meninas, a gente tá simplesmente abrindo a festa de hoje. É porque hoje os shows vão começar mais cedo. E lá no grupo da farofa, que enfiaram a gente no grupo da farofa tá todo mundo falando, não, porque vai começar 8h30, 8h30, 8h30. Só que é 10h para as 8h. Não é nem perto de 8h30 ainda. Se a Dani Calabresa está indo, a gente vai. Calabresa também, a gente vai. Como que é… A gente vai procurar e a gente fala. Gente, é Peperoni. Tá aqui no grupo. Então a Dani Peperoni… Se a Dani Peperoni abriu a festa, a gente vai abrir. Tá, meninas, o Jonas. Meu querido. Só porque eu tava falando de Peperoni, aí veio o Jonas. Gente, tá… Não, hoje nós vamos fazer foto de look. Hoje vamos tirar foto de look, hein. Vamos começar agora, nós já vamos fazer foto de look. Eu faço do seu, você faz do meu e nós faz juntas. Beleza, vamos lá. Então vai, meninas. Ai, gente, entrando pela última vez, na entrada da Farofa. Agora tá aqui, eu vou tirar uma foto de look. Então vai, pera, eu vou tirar. Agora tá faltando aqui. E a Dani chegou cedo também pra vlogar, ó. Ela tá vlogando. Tá vlogando, gente. Gocidíssimo, tá vendo? Gente, a gente já abriu… Olha, o palco tá tudo escuro. Não tô achando que a gente fez isso, Vi. A gente tá abrindo um evento. Gente, nós abrimos um evento, amiga. Amor, pra mim foi assim, ó… Amiga? Vete, vete vai abrir. Vocês estão aqui, de pijama, chato. E ficaram no grupo, chega cedo, chega cedo. Eu cheguei, caceta. Carquei glitter, até na virilha nós estamos pra frente, pra frente. Pra frente, pra frente, pra frente. Bom, agora a moça veio ali ajudar a Dani a tirar foto. Aí saiu iluminada, se iluminada. As vantagens de chegar cedo no rolê. Não tá nem posta comida ali ainda, ó, que a gente vai comer, tá? A gente hoje ficou de fazer no último dia uma makezinha by Dona Avon. Mas não tá. O pessoal também não tá. Mas eu vou chegar antes deles. Será que pode entrar? Ai, acho que eu vou ficar aqui. A Dona Avon já é… Nós somos de casa. Nós somos de casa, né? Nós somos de casa. Gente, olha que coisa mais linda. Olha que coisa mais linda. Aqui tem vários produtos da Dona Avon, ó. Tem a maleta que inclusive as nossas blogueiras ganharam, né? Nessa quarta temporada do Corrida. É, querida. Várias paletas de sombra. Claro, pela sombra. A Pore Stay também tá aqui. O batom. O lip gloss. Olha que belíssima essa paleta. Nossa, belíssima. E o perfume também, que é lançamento, né, gente. Só que a gente recebeu aqui. Love You, ó. Lançamento da Dona Avon. Bom pra dar de presente de Natal aí, né, meninas? Exatamente. Gente, isso não é uma publi. É parceria mesmo, tá? Somos parceiras da Dona Avon. Estamos aqui no estande… Olha, meninas, eu tô ousada. Ó. Ó, ousadíssima, bonita. Vamos fazer umas fotos aqui? Vamos aqui, vamos, vamos. Gente, é basicamente um bastidor, porque tá tudo vazio. Os moços que trampam aqui ainda estão chegando, ó. Aqui a gente nem chegou a ver. Aqui a gente não chegou a ver. Eles colocam… Sabe aquele negócio que gira? E faz foto girando? Ah, faz uma foto no Palio com a minha? Palio, por favor. Nossa, a minha foto ficou toda escura, gente. Pensa da moça, da Luda. Ó, essa barracada do Beijo foi o maior flop que ninguém usou. Usaram, você não viu? Usaram? Ah, não vi, gente. Alguém beijou aí? Olha, eu vi. Deixa eu entrar aqui, pra ver como que é a sensação. Ai, você bota a cara que beija. Nossa, uma coisa beija… Pra que fazer isso pra beijar, gente? Você pode beijar sem estar aqui dentro, porque é super desconfortável. Não consegue entender. Quisme, quisme. E você na Viih Tube vai passar a coroa de beijoqueira pra outra pessoa, que a Viih Tube mesmo grávida tá aqui, tá? Você viu que ela falou que não queria passar? Ah, ela não queria? Que não, uma gaiola. Dani Calabresa já pegou a grade, gente. Ela já pegou. Desesperada. Aqui é a gaiola. O Toquinho tava aqui montado. Você sobe? O Toquinho tava lá em cima, você viu? Eu vou subir, tá? Pra engajar o vlog. Ai, amor. Cuidado. Rapidinho. Ai, Eduardo. E aí você fica aqui dançando, dançando, dançando… É isso. Passando dor. Parece uma prova de resistência do Big Brother, né? É, prova de resistência. Você lembra que… Alguém dormiu na gaiola da outra vez? Foi a Fly ou foi a Viih Tube? Acho que é verdade, hein? Vai começar lá já. Hahaha, olha a Dani ali, só graças a ter a grade. Que chique, a gente só tem a gente, só tem a gente na festa. A gente não entrou. E aí Olha, o Eduardo não faz nada, a gente já errou aqui tudo. Essa aqui, amiga, ele foi abrir o olho quando ela tava fazendo o delineado, olha aí, Eduardo. Gente, mas de coração eu quero agradecer aqui a vocês a presença de todos os outros. Todo mundo aqui que é especial pra mim, que tá aqui curtindo esse show, curtindo esse evento. Cadê a galera aí de trás? Olha, tem uns boys ali que ficam se fazendo ali. Olha aí, James Bick, novinho, tudo se fazendo, tudo se fazendo. Fica passando rodo e depois... Outra coisa, gente, hoje é o dia da eleição da Rainha da Farofa, que a Vitube vai passar a sua coroa. Quem vocês acham que ganha? Uma bolsa de pomba que você tem, aquela bonitinha? É, aquela boa. A GK tá vestindo um plugue anal. Tá. Não, é pra mim. Versão assim, com a tiro. Gente, olha que senhoras, a gente deitou aqui. Aqui tem um negócio de deitar, ó. Agora nós, dentro de ambos, e a Blogs foi trocar de look, ó. Olha, agressão. Ele me agrediu, até agrediu. Eu magnifiquei, ó. Agora que eu tô junto! Quando tá comércio, chega de mentiras, badauena, badauena. Badauena, badauena, badauena. Badawena, 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 badawena. Chateada. Chateada. A da chate, tá muito chate. Pisando na Europa, hein? A da pisando na Europa, gente. Seu amigo convidou a gente pra fazer massagem. Mas vai fazer massagem no escalda, né? Escalda, que a Simone acabou de cantar agora, vai ter a Ivete. Como que faz, miga? Onde você… Ali, você senta aí, e eu vou aqui nesse. Dá licença. Ai, gente, quentinha. Água, que delícia. Gostante! Menina! O diva depressão! Ai, amiga, a gente tá aproveitando, né? Arrasamos devagar. Aproveitando, poxa vida. Tá uma delícia. Gente, até massagem, a GK colocou aqui pra gente fazer. O show rolando ali, ó, do DJ na troca de show. E a gente aqui fazendo o escalda-pés. E a Arley tá ali, ó, gente. Também fazendo a fofoca e a massagem. Chique, né? Chique. da R Felicinção maior com Network Wagones atrás ela viu? Então, eu me s heldindo muito, Evil Ffter, e desse vídeo não tem o curso com buraya para já! Porque não, eu visite quem está, mas hoje todo mundo está! Os outros estados e com Caetano, quem não tem o resto de coragem. E a nossa me etcetera. Olha aqui dentro do mercado da régua, designing sempre o modo que eu ganhe para mim. Tapi, São Paulo, já em infância, as pessoas aos peças. Mães ali, sãolysseiesiesiesiesiesiesはいem com repentance da heureguia paprika forben prá says. Vem, estou esperando você Pra gente fazer tudo Por coroa de rio Vem, vem, Coupa Mez Essa noite vai acontecer aqui, a gente vai armar um circo. Diga, quem você é me diga, é que mesmo que seja, que estranho seja você. Diga, quem você é me diga, é que mesmo que seja, que estranho seja você. O mundo se acaba e a gente manda nessa porra, se mexer comigo, vai mexer com a nossa porra. Assim, vai no fim, vai! Amor, minha filha, daqui até a eternidade. Nossos inimigos foram os mais malos da eternidade, mas são cruel, desempregada. Falou do meu abadá. Não falei do abadá dela, não falei! Não, gente, eu encontrei o cover do Carlos Xuxinha. E aí, gente, tudo bem? Ju, meu amor, eu te amo, eu te amo. Você é maravilhosa, minha eterna rainha, e sempre será. Gente, chegamos da farofa da Dica. Já é a noite aqui em São Paulo agora, o voo foi a tarde toda. Ai, gente, o que dizer, né… A gente ainda vai fazer um vídeo analisando todos os bafos, polêmicas. E aquela coisa de looks e tudo mais, né. É certo, inclusive, junto da Blogs. Eu acho que ela não vai aparecer na gravação. Pra que a blogueirinha, a gente combina, ela não vem. Eu acho que ela vai sim, ela tá empolgada também. Mas tá muito sem voz, né, ó dia. Sem voz, gente, mas muito feliz, gente. Porque foi muito legal. A gente já tinha sido convidado pela GQ outras vezes pra ir, né. A gente não foi. E a gente fica imaginando, né, como vai ser. Será que essa ferveção toda… É. E tem a ferveção lá, sim, gente. Mas também tem gente que curte de boa, sabe? A gente ficou bem numa boa, assim. É uma festa muito grande, gente. Então tem espaço e lugar pra todo mundo fazer de tudo, assim. Se você quer ferver em frente do palco, você fica. Se você quiser ficar mais de boa no fundo, você fica. Se você tá beijando, você beija. Como vocês viram que a gente mostrou, o espaço é bem amplo. Eu fiquei muito surpreso, positivamente falando, assim. Porque a gente se sentiu muito abraçado pelas pessoas lá. O pessoal do Nordeste é muito simpático, né. A gente já tinha ido anteriormente. Mas os próprios influenciadores que a gente conheceu lá e que a gente reencontrou, foram muito, muito legais com a gente, né. Isso, foi muito bapho, que a gente reencontrou muita gente. Conhecemos gente que a gente só conhece online, isso também foi muito legal. Encontrei o Sapinho, inclusive, do Instagram. É, verdade! Só que independente da bolha que você fosse ali, né… Porque também tinha muito… O que a gente se sentiu muito em casa, assim, é que tinha muita LGBT, sabe? Pessoas diversas. Mas também tinham os outros lá, os ex-BBB e tal. Mas todo mundo na sua, sabe assim? Todo mundo cumprimentava, mas ninguém pesava. Ai, foi bem de boa, gente. Um clima muito legal, assim. Foi bem de boa. E tava até comentando com o Fi que foi uma coisa que a gente tava precisando muito viver nesse ano, principalmente nesse fim de ano, né. Acho que teve dois momentos que foram muito necessários na nossa vida. Nessas últimas semanas, assim, nesses últimos dias. Primeiro foi a Comic Con, onde a gente pôde encontrar os nossos seguidores. E sentir o amor, o carinho e o apoio dos nossos seguidores. E a Farofa da GK, onde a gente pôde sentir o apoio, o carinho dos nossos colegas de trabalho, sabe? É verdade. Então foi muito legal, porque a gente sentiu um carinho pra dar uma reerguida, assim. Pra dar uma… energizar. Um up, sabe? Que a gente tava precisando. Então eu queria muito agradecer à GK pelo convite. Desculpa por a gente não ter ido nos outros anos. Mas eu acho que a gente fez valer a pena nesse ano que a gente foi. Aproveitamos, GK. E se depender da gente, todos os anos a gente vai na Farofa. Se ela convidar, obviamente. Gente, gera conteúdo. Até pra quem não gosta. Porque quem não gosta, tá fazendo conteúdo… Vai falar mal, né. E é pra todo mundo. Mas é isso. Eu queria muito agradecer, GK, pelo convite. Amiga, se precisar da gente, sabe que a gente tá aí também, tá? É… A gente tem que revelar quem a gente beijou lá, hein, não é? Nós beijamos a boca da Boca Rosa, gente. Você acredita nisso? Ela passou o lip tint lá na nossa boca… Eu tive que passar o produto dela. Lá no palco, né, ela passou em mim no Fih, a gente deu um beijo, eu e o Fih. Ela… Ai, ai, ai. Aí ela passou nela e veio beijar nossa boca junto, assim, os três juntos. Selinhos de amiga. Selinhos de amiga. Ai, gente, Farofa da GK. Ninguém é de ninguém. Ninguém é de ninguém. Né, e todo mundo é de todo mundo. E todo mundo me quer bem. Nem tanto assim, tá? Mas é isso, gente. Beijamos a Pink Mouth. Nos divertimos muito, comemos, dormimos, bebemos, pulamos, gritamos. Foi muito legal. E a Ivete falou nosso nome, né, gente. Ai, que chique. Chique, né? Chique. Não, assim… E é legal, muita gente tá assistindo Corrida também, né. O Carlinhos Maia foi lá com a gente, falando que tá assistindo Corrida. Gente, o Carlinhos Maia falou que tá viciado no Corrida. Enfim, foi… Ai, foi incrível. Mas no vídeo de análise da GK… Porque nós vamos analisar, porque nós não tá morta. Não, tem que falar. A gente tá grata, mas não tá morta. Tem que falar de tudo. Tem que falar lá do desbapar de tudo. Gente que não fingiu que foi, que não foi e fingiu. Teve gente que não foi e fingiu que foi, gente. Olha o nível que tá a farofa da GK. Os memes, nossa, é realmente assim. Como o Pedro Sampaio falou, é o Grammy do… Ele forçou a barra, né. Ele forçou a barra. Com a Sheila, teve. Com a Sheila. É como se fosse pra gente, artista musical, tá no Grammy, ou tá no Rock in Rio. Ou tá… Pro influenciador, tá aqui faz total diferença pra carreira. Desculpa, faz total diferença pra carreira. Por fim, muito obrigado também quem tava no aeroporto pra tirar foto com a gente. Quem ficou lá dando carinho pra gente. Vamos ficar por aqui, então, com esse vlog da Farofa. Nossa comida deve estar chegando. E semana que vem, a gente volta com a análise completa da Farofa pra vocês, tá bom? Um beijo, gente, e até mais! Uh! Pobreza pega! Tiroga.